Galera, voltamos ao ponto inicial. Daqui a gente vai embora. Então, vamos torcer para sair um grande dessa vez. Aqui é um molinitinho mesmo. Tem um mico que fez o dedão ali. É não? Aqui é mais fundo. Esse é grande. Puta que paiu. Troféu, galera. Troféu. Puta que paiu. Forte, forte, forte. Não, não vai para o lado. Não, não vai para lá. Não vai para lá. Não vai para lá. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Está preso no galho, galera. Puta que pariu. Está preso no galho. Solta. Isso. Não vai para o galho. Não vai para o galho. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Troféu. Troféu. Puta que... Eu vou entrar na água. Troféu, galera. Troféu. Ele está quase escapando. Olha o importante. Aí, olha. Está com a fêmea do lado. Puta que pariu. Tamanho do bicho. Forte, 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 forte. Puta, como é que eu vou pegar você? Galera, vou ter que tirar essas coisas aqui. Ele deu uma cansada para pegar ele. Calma, bicho. Calma, calma. Não fica bravo, não. Puta que pariu. Que pancada. Galera, vocês não vão ver nada. Mas, me perdoa. Vai ter que ser assim. Eu vou me ajudar. Eu vou deitar aqui agora. Vou tentar pegar. É grande. É grande. Ai, caralho. Como é que eu vou fazer para pegar você? Vou soltar a câmera, cara. Ficou daqui. 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 Vamos, galera, estou até emocionado aqui, olha o tamanho, é muito, muito grande, muito grande, sisteminha Neko para vocês, olha aí, no canto da boca do bicho, nossa senhora, e deu trabalho, se não tivesse, galera, a importância da linha fluorocarbono, se não tivesse a linha fluorocarbono, tinha perdido, que ele está, para conseguir pegar o bicho, vou mostrar para vocês o porquê, olha aí, ele está no meio do barranco aqui, estou até sem ar, galera, vou tirar umas fotos, meu Deus, é grande, o anzol estava quase saindo, quase, olha o tamanho da boca desse animal, olha aí, galera, quase, quase, quase fugiu, olha isso aqui, minha mão cabe dentro da boca do bicho, é muito, muito grande, já vou soltar ele daqui a pouco, galera, eu vim para o lugar mais solos aqui para soltar, vamos ver aqui, olha, o bicho estava bem fisgado, achei que estava quase escapando, mas não tinha nem como escapar, eu acho, bicho forte, bicho forte, puta que pariu, que pancada, vou soltar você, galera, só para vocês terem noção do tamanho do bicho, 20, 40, mais de 40 centímetros, fácil, 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 eu chuto que tenha uns 50 centímetros esse monstro, que troféu, vamos soltar o bicho, cara, é vida mesmo, hein, felicidade, cara, estou muito feliz agora, agora eu vou embora, feliz. Vamos agarrar você antes, nossa, cara, que bonito que você é, viu, cara, galera, troféu, 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 olha o tamanho disso, cara, olha isso, mais de 40, cara, eu chuto 50 centímetros, eu estou sem régua, eu chuto 50 centímetros, vamos lá, vamos lá, peixinho. Depois do show que você deu, merece para a vida, vai lá, bichão, vai lá, olha que cena linda, que monstro, agora eu fiquei feliz, hein, show de bola, show de bola, show, 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 nosso troféu, o primeiro troféu do Japão, cara, que são no último, ó, e ele estava puxando, cara, estava puxando, prendeu no galho, viu a importância, pessoal, vocês viram a importância do líder de flor carbo, aqui, ó, se não tivesse aqui, eu tinha perdido o peixe, porque ele se enrolou no galho, e graças a Deus se soltou e veio para mim esse troféu, o primeiro arremesso, troféu, cara, troféu, estou feliz demais, estou muito feliz, estamos juntos aí, galera, vou finalizar esse vídeo por aqui e aquele abraço, porque, cara, eu vou embora agora, eu vou dormir, vou sonhar com esse Black, cara, cara, eu não sei, mas dá a impressão que o Black daqui é mais forte, cara, o bicho é forte, cara, forte, forte, forte mesmo, eu fiquei impressionado, de verdade, beleza? Aquele abraço, galera, estamos juntos e falou!